E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Deixa o Palmeirense falar, muito obrigado a todos que acompanham o canal Peço a você que se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição Muito obrigado a todos que são inscritos, tá? E você que não está inscrito ainda, se inscreve que metade das pessoas que veem o vídeo não são inscritas no canal Compartilhe esse vídeo aqui, dê o like, comenta, compartilha Cara, se você quiser ajudar o canal tem o Pix na tela, na descrição do vídeo Tem valeu demais do YouTube, muito obrigado, tá? E seja membro do canal, apenas R$ 1,99 por mês, você pode ser membro desse canal aqui e ajudar o garotão aqui, hein? Valeu, muito obrigado a todos E vamos aí, antes que a gente, antes que passe muito tempo, né? Vamos ver os memes da eliminação do Grêmio para o Flamengo na Copa do Brasil, né? Muita pegação no pé dos colorados aí, né? Que são os maiores rivais do Grêmio, né? Uma rivalidade enorme lá, então os colorados não perderam tempo Com razão ou sem razão, eles estão detonando o Grêmio aí, nos memes na internet Né? E muita pegação no pé do Renato Gaúcho também, chorão, né? É muito legal, cara Os memes estão aí, vou deixar aqui para vocês uma apresentação com os memes Tá? E daqui a pouco eu volto Vamos que vamos Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.